Vou chamar em conjunto os itens 12, 13 e 14. Então, itens 12 são os processos 48.500, 32.05, 2013, 65, 32.09, 2013, 43, 38, 28, 2013, 38. Declaração de entidade pública para fins de instituição servidor administrativa em favor da Guaraciaba Transmissora de Energia S.A., das áreas de terra atingidas pela LT Ribeirãozinho, Rio Verde Norte, Terceiro Circuito Simples, Rio Verde Norte, Maribondo II, Circuito Duplo, na tensão nominal de 500 KV, e para fins de apropriação das áreas de terra necessárias, a ampliação da subestação Rio Verde Norte e a instalação da subestação Maribondo II, localizadas no estado de Goiás e Minas, respectivamente. O item 3 são os processos 48.500, 4.368, 2013, 65, 4.373, 2013, 78 e 4.383, 2013 e 11. Também tratam-se de declaração de entidade pública para fins de gestão servidor administrativa em favor da Extremos Transmissora do Nordeste S.A., das áreas de terra necessárias à passagem das linhas de transmissão, seccionamento da linha de transmissão Campina Grande II, Extremos II, Subestação Campina Grande III, e Subestação Campina Grande II, Subestação Campina Grande III, Subestação Campina Grande III, Subestação Ceará Mirim II, em 500 KV, localizada no estado do Rio Grande do Norte e Paraíba. E o processo 14, 48.500, 14.21.2011, 12. Declaração de entidade pública complementar em favor da empresa Ferreira Gomes Energia S.A., das áreas de terra necessárias à implantação do reservatório da área de preservação permanente da UHF Ferreira Gomes, localizada no município de Ferreira Gomes, no estado do Amapá. Todos esses processos são relatados pelo diretor Edvaldo Santana. São três dupes, os dois primeiros casos de processos instruídos pela SCT, os dois atendendo a resolução 279-2007, ou a modificação que fizemos recentemente. São processos envolvendo linha de transmissão. Chamo a atenção para o segundo caso, da Extremos, que é parte daquela linha de transmissão lá, que envolve aquelas eólicas lá da Subestação João Câmara. Portanto, é um processo importante e encaminhado aqui da forma célebre como poderia, e como deveria. E o terceiro caso, também é um caso importante, esse deu um pouco mais de trabalho. A empresa deu entrada aqui no seu pedido em primeiro trimestre do ano passado, mas o processo foi difícil de instruir, porque envolvia terras públicas. E exigiu um parecer da AGU no IFAM, eu acho que também do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E quando eu coloquei o processo na pauta, segundo a SCG, também tinha solicitado um parecer da nossa procuradoria. Não sei se foi feito, mas eu sei que essas outras duas áreas já tinham emitido pareceres sobre o caso. Mas todos concordando, e o caso ficou semelhante ao que nós já fizemos para Belo Monte. É o resumo dos relatórios. Adorio. Esse caso aqui, só destacando o 14, de fato não teve parecer, mas teve uma reunião com a SCG, em que a gente deu a... Não precisou parecer. Não, precisou de parecer. O fundamento legal que está no artigo 29, inciso 7º e 8º da Lei 8987, esses processos foram instruídos ainda à luz da Resolução 279, não da nova Resolução 560. Procadril examinou a minuta de resoluções e entende que elas estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Ok. No primeiro caso, a SCG instruiu o processo pela nota técnica 267. No segundo caso, a nota técnica da SCG é de número 275, de 11 de nove de 2013. E o último caso, esse mais complicado, para envolver áreas públicas. Eu não tenho aqui o número da nota técnica da SCG, mas com certeza tem, né, doutor? Eu vou estar aqui de corpo presente. 326, também de setembro deste ano. Apesar de serem processos importantes, eles estão devidamente instruídos. E nesse último caso, o próprio empreendedor tem total conhecimento do trabalho que ele deu, dado que envolvia a terra pública. Ele podia fazer muito pouco, trabalho total na mão do poder público. Nosso aqui, no caso do IFAM, mas foi resolvido, apesar do tempo que levou, acho que de maneira adequada e de acordo com o cronograma. Só recebi um e-mail para que nós, assim que deliberássemos, mandassem direto para assinatura do diretor-geral, para o diário oficial, e isso vamos fazer. Portanto, passa a leitura dos dispositivos. Os dois primeiros casos dos dispositivos são muito grandes, então eu vou ler de maneira bem, também de maneira bem resumida, mas vai dar um pouco de trabalho aí para o diretor-geral. Então, o primeiro caso envolve três trechos de linha de transmissão, que são os itens 1, 2 e 3 do dispositivo. Portanto, a dupla é para fim de instituição de servidão administrativa. O primeiro é um trecho de linha entre Subestação Ribeirão e Rio Verde 3, é um terceiro circuito. O segundo também é um trecho de linha entre Rio Verde Norte e não sei das quantas, linha de transmissão 500, Caveira, Araquara, Marimbona, essa em circuito duplo. E o terceiro, também para fim de instituição de servidão administrativa, é uma linha de transmissão, circuito duplo entre Araquara e Marimbona. O item 4 do dispositivo é a desapropriação para a instalação da Subestação Marimbona 2, em 500 Caveira, no município de Fronteira, no estado de Minas Gerais. E o último, também de desapropriação, necessária a ampliação da Subestação Rio Verde, no estado de Goiás. O segundo caso, também está o dispositivo dividido em três itens. O primeiro, o seccionamento da linha, as áreas de terra, todas aqui no caso são instituição de servidão administrativa, para o seccionamento da linha de transmissão Campina Grande 2 extremóis, até a Subestação Campina Grande 3. Segundo, trecho de linha 230 Caveira da Subestação Campina Grande 3, a Subestação Campina Grande 2. e o terceiro, também um trecho de linha entre a Subestação Campina Grande 3 e a Subestação Ceará Mirim 2. Esse caso, como dizem todos, servidor administrativo. E o terceiro, que era da UHE Ferreira Gomes, é declarado utilidade pública em favor da Ferreira Gomes, uma área bastante grande, mais de 1.800 hectares, distribuída no município de Ferreira Gomes, na Amapá, necessárias à implantação do reservatório e da área de preservação permanente, e aí é que tem a característica importante desse caso, é que seja feita devido à distinção de seus efeitos em relação às áreas privadas, passíveis de desapropriação, e às áreas públicas, cuja utilização ficará sujeita à formalização mediante ulterior contrato de cessão de uso a ser celebrado entre a Ferreira Gomes e a União, por intermédio da SPU, MIPOG ou do MDA. fazer a mesma distinção de poderes entre as áreas de terra privadas e público, declarado por meio da resolução 3.1.4.5, de 27 de setembro de 2011. Aqui nós já tínhamos declarado uma dupe para parte de uma área envolvida nessa área total, e também a resolução faz essa distinção. São os votos. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator nos três processos. Então, eu proclamo que a diretora decidiu por conceder a dupe para o primeiro caso, o item 12 da pauta, em favor da Guaraciaba, transmissora de energia SA, de PSU-SA, nos termos do voto do relator. Para o segundo caso, o item 13 da pauta, conceder, então, também a dupe para a extremos, transmissora de energia SA, também nos termos do voto do relator. E, por último, o item 14, também uma dupe complementar, em favor da Ferreira Gomes, energia SA, também a dupe nos termos do voto do relator. Próximo item.